Olá pessoal, passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra você se inscrever no canal e deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Ah, e também estamos no TikTok, então não perde tempo e já me segue lá pra ficar por dentro de tudo que eu for postar aqui no canal. O Felipe perguntou, qual o momento mais marcante dos dois após o BBB? Caraca, como casal? Acho que eu encontro, tava muito nervoso. Ai, a gente foi lindo! Não, tava lá pra ela chegar, eu tava controlando aqui, tava do nada, de 70 foi pra 160, acho que nem no meu paredão eu fiquei com um batimento tão alto assim. E você imaginava, tipo, que ele ia estar esperando, enfim, vocês combinaram? Não, eu sabia que ele tava me esperando, assim, não sabia que tava com flores, chocolate, mas eu sabia que ele tava, tipo, me esperando e tal. Aí a gente falava dele, ai, tal dia, quando a gente tava contando, tipo, ai, falta cinco dias, quatro dias, seis dias, ai, você amanhã. Tipo, ó, tô chegando agora, assim, mandava a localização, ai, tô passando já. Aonde foi? Foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Ai, foi aqui, então você ficou lá toda, cumprindo aqueles compromissos todos. Isso, no Rio, depois fui direto pra Pernambuco. Fiquei quatro dias e voltei pra São Paulo. E como foi a primeira noite juntos? Ai, gente, foi incrível. Ai, lindas. Ai, saudade, meu Deus. Eu, agora, né? O Gui. Gui, pergunta a Slow sobre a Vogue. Qual foi a reação quando ela foi convidada pra entrevista? Ai, gente, nossa, pra mim, tipo, que sou modelo e tal, meta de vida, tipo, sair na Vogue, assim, gente. Pela mãe da misericórdia. Foi muito especial, assim, quando eu soube, nossa, fiquei bem empolgada, assim. E foi de última hora, tudo. Eu fiz as fotos, assim, tipo, a gente juntou o fotógrafo, a gente fez de última hora, porque, tipo, pediram pra entrar logo e tal. Inclusive, eles se surpreenderam, porque eles não imaginavam que a gente ia conseguir entregar a tempo pra lançar já na mesma semana. E aí, porque ia ficar pra outra pauta, pra outro mês, coisa assim. E a gente conseguiu fazer, foi bem legal, foi bem especial. E conversar o quê? Sobre moda, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, que eu admiro muito. Então, assim, foi bem especial. Demais, imagina. Meta de vida, imagina, porque... Meta de vida, imagina.